Galera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito doida, cara, porque eu vou ter a vida de brinquedo por um dia, cara, eu meio que tô aqui na casa da minha amiga, na casa da minha amiga não, né, na casa do JP, como vocês podem ver, mas a Zox tá aqui, cara, eu vou fingir que eu sou um brinquedo aqui na casa do JP, eu sou um brinquedo do JP, sei lá, e aí a Zox, eu vou tentar enganar a Zox pra fazer ela achar que eu sou realmente o brinquedo, cara, mas pra isso eu vou ter que ficar parado, eu vou ter que, cara, fazer que nem Toy Story, nas horas que ela não estiver aparecendo aqui, ó, eu posso se mexer de boa, ó, dá pra ver o nome dela lá, que bom, e cara, quando ela aparecer, a gente tem que ficar em status assim, ó, paradinho, paradinho, pra ela não perceber que a gente não é um brinquedo, só que antes de começar essa aventura, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber todas as aventuras novas, e cara, deixa eu achar um lugar aqui, antes que ela venha, ó, tô vendo o nome dela por enquanto ela não tá vindo, então, eu vou vir aqui, eu vou abaixar aqui, vou ficar, não é pra deitar não, é pra deitar, esse bolinho, que agora, que esse bolinho é bom, né, e, não sei o que eu quero saber, acho que vou dar uma televisão lá em cima, só que o JP deixou a casa dele liberada pra mim, aí, beleza, mas é uma de bagunça na casa dele, peraí, deixa eu ver aqui, vou ter a televisão aqui, é, não pode se mexer, não pode se mexer, não pode se mexer, eu não sabia que ele tinha um bonequezinho do Pixel, não, olha, que boneque, feio igual o Pixel aqui, meu Deus do céu, ai, que vontade de se mexer, feio igual o Pixel, meu Deus do céu, tá, deixa, deixa eu ver aqui, não tem tênis, não tem tênis, não tem tênis, peraí, deixa eu, será que lá em cima tem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, cara, vou ficar aqui atrás do quadro, ai, tem um computador aqui, né, eu vou carregar esse computador pra lá, caraca, olha pra área, o que ela tá fazendo? vou pegar aqui, vou voltar aqui agora, o JP, eu acho que ele saiu de casa, ele foi viajar, não sei o que, e aí, olha o que ela tá fazendo, ela tá pegando os brinquedos, não, não vai pegar, não, não me pega, não me pega, não me pega, o que ela tá fazendo? tirar esse patinho daqui, não, não pega, não, não pega, não, não pega, não, mas que estranho, parece que ele tava aqui, né, é, ainda tá ficando maluca, vai, peraí, eu não vou mexer a cabeça, tá, eu não posso se mexer, caramba, nossa, parece que ele tá mexendo, respirando, que estranho, eu não tô respirando, não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, deixa eu olhar pra esse aqui, calma aí, o que ela tá fazendo? o que ela tá fazendo? ela tá me cheirando, gente, credo! cheiro ruim, cheiro ruim, nossa, cara, que vontade de, eu não posso me mexer, cara, eu não posso me mexer, cara, eu não posso me mexer, ela tá me olhando, esse bonecozinho aqui do Pix, Deus, me livre, nossa senhora, tá, eu vou assistir aqui, tem esse bolozinho aqui, incrível de crafting table, que o JP fez, bolo de crafting table? bolo de crafting table? nossa, mas é pior que assim, até que é gostosinho, ih, ela confessou, galerinha, confessou que gosta de bolo de crafting table, opa, 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 tá, tá, vou continuar vindo aqui, deixa eu ver se tá tudo bem aqui, gente, eu acho que tu vai ficar maluca, só pode ser, mano, esse bolo deve ter pilha, deixa eu ver aqui, pilha? não, não, sai, 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 não sei, parece que ele anda, não sei, ele tava aqui perto, mas acho que ele andou, não, 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 ela tá doida, tá doida, doideira, deixa eu tentar pegar ele aqui, ai, não dá, ai, ai, tá, tá, ela pode achar que eu sou, ela me pegou, mano, ela me pegou, ai, mano, parece um boneco real, mano, parece uma pessoa pequena, parece um pixel pequeno, ai, ai, olha isso, que bem-feira, ela tá me balançando, não posso me mexer, não posso me mexer, galerinha, não, 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 ai, ai, meu Deus, o que ela tá fazendo, ai, vou pegar ele aqui, não, vem cá, bonecozinho fez o pixel, mano, o que ela tá fazendo, ai, ai, eu vou colocar ele aqui no cesto, pra lavar a roupa depois, que ele tá muito fedendo, não, 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 boneco é igual o pixel mesmo, que não quer tomar banho, vai ficar parado, vai ficar parado, galera, isso, isso, não, 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 ai, o que ele tá fazendo, joga aí, quanto boa, joguei aqui já, eu não tô vendo pé, não, não, ai, você tá ficando maluca, vai, ai, tem uma campainha aqui, perdendo a campainha, que campainha, é um disjuntor pra acender a luz, ela tá louca essa menina, ai, 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 tá boa lá embaixo, ai, não, nossa, esse negócio sujo de água, sai fora, sai fora, sai fora, cara, tá, vamos tentar entrar debaixo da cama, ai, não dá, a cama é muito baixa, ah, não, 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 tá, aqui, eu vou ficar dentro do armário, isso, esconde dentro do armário, e, tá, peguei já o balde de água pra lavar esse boneco fedor, não, 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 não vai lavar não, não vai lavar não, pera, ela tá subindo, ai, meu Deus, meu Deus, senta aqui, isso, eu não tava lá no censo de roupa, gente, beleza, ai, eu acho que tem pilha, velho, eu acho que tem pilha isso daqui, pera aí, ele tá aqui agora, ai, não, que eu vou resolver isso daqui agora, não, eu acho que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo, deixa eu passar ele por aqui, o que ele tá fazendo, eu acho que ele tem pilha, tem que descarregar um pouquinho a pilha dele, tem que, mano, ai, mano, eu tô me sacolhando, para, pera aí, vou, vai descarregar um pouquinho a pilha, eu acho, acho que tá assim, vai pra cima, vai, vai, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, ai, meu Deus, ai, ai, você tá fazendo, vai dar mais aqui, será que ele descarregou a pilha, não, não, ai, acho que não, ainda tá mexendo ainda, não, 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 ai, não, para de mexer, para de mexer, não, ela vai me jogar na piscina, não, 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 já sei, não, 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 droga. Vai, Zox, sai daqui. Sai daqui, Zox, sai daqui. Vamos esperar ele aqui agora. Zox, sai daqui. Ficar de molho um pouquinho. Não, ela tem que sair daqui, galerinha. Ela tem que sair daqui. Não, não, não. Me tira daqui. Me tira daqui logo. Tá, vou deixar ele ficando de molho um pouco, vai. Ai, sobe, sobe, sobe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sobe. Ai, 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 ufa. Mano. Eu tenho que jogar. Ai, eu não posso deixar não, não joguei sapão. Tenho que ir lá. Ai, senta. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu deitei. Ai, meu Deus, eu deitei. Vê, você ainda não descarregou. Não, não me pego. Me diga, Zox, boneco do pito, velho. Parece até que tem alguma coisa diferente nele. Não tem nada diferente, não. Você tem que ter esse boneco assombrado? Não, não, não. Não tem nada de assombrado aqui, não. Deixa eu ver. Ele é assombrado, será? Mano, não sei. Calma aí. Eu acho que vou pegar uma cruz aqui agora. Acho que tem uma cruz aqui. Deixa eu pegar aqui na casa. Calma aí, pera aí que eu vou ter que benzer. Corre, 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 corre. Ai, 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 não, não. É isso aqui. Aqui, dá pra você esconder aqui embaixo. Boa, boa, boa. Vamos correr, vamos correr. Tá, 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 tá. Pronto, achei a cruz, vamos embora. Beleza. Cadê ele? O cachorro. O boneco, de novo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Fica embaixo da mesa. Embaixo da cadeira. Cadê o boneco? Embaixo da mesa aqui. Meu Deus do céu, acho que é realmente. Acho que é Anabelle 2, em forma de pizza. Aqui, aí, aí. Beleza. Vamos ficar embaixo da mesa aqui. Bonequinho, bonecão, tô falando contigo. Senta, senta. Ai, acho que é o seguinte, se for o boneco do Pixel, ele provavelmente vai gostar de crafting table. Então, pera aí, pega crafting table aqui. Não vai, não. Ô, bonequinho. Você gosta de crafting table? Então, tem uma crafting table aqui na cozinha, aqui, ó. Na verdade, são 10 crafting tables. Olha lá, as crafting tables, galerinha. Não, ela vai me ver, né? Então, eu vou deixar aqui, tá? Então, se quiser, você pode pegar a hora que você quiser, não tem problema. Vou lá, pegar, vou lá, pegar, vou lá, pegar. Ai, crafting table, crafting table, crafting table. Pera, pera, pera. Aqui. Ah, tem um negócio pra fazer buraco aqui, ó. Aqui. Calma aí. Aqui. Cadê ele, gente? Aqui. Vamos na cozinha, vamos na cozinha. Aê, aê. C crafting table, crafting table. Peguei. Achei, achei, achei. Peguei, peguei. Não! Peguei! Não! Peguei você! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, o seu boneco da Nabele doi! Que é você? Em nome de Jesus Cristo. Não, eu não sou boneco, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, eu vou queimar ele na fogueira, eu acho, hein? Não, calmei. Primeiro eu vou benzer ele, vai. Mano, o que ela tá fazendo? Ó, ó. Ó, sai desse corpo que não te pertence! Mano, eu não sou um boneco do mal, ela tá achando que eu sou um boneco do mal, galera. Pelo amor de Deus, eu sou a Nabele, sai lá do boneco do Pixel! Joga as coisas que eu tenho fora. Pronto, aí, ó, joguei fora. Joguei fora, pronto. Acho que a Nabele saiu dele. Isso, isso, saiu, saiu. É, agora vai me levar pro quarto, né? Agora eu vou, acho que vou queimar ele, né? Vai o quê? Vai o quê? É precaução, né? Não, um dia ela vai me queimar. Acho que tem uma churrasqueira ali, peraí. Galera, não. Não, não acredito. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vem cá. Aí, beleza, isso, isso, isso. Ela não tá conseguindo, não tá conseguindo. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Vira pra ter. Zox, cara. Meu Deus do céu. Só eu. Não, 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 não. Chama o padre, tem que chamar o padre. Zox, só eu, Pixel. Só eu. Pixel o quê, menino? Você é o boneco do Pixel. Para de enganar. Zox, eu não sou. Você tá com alguma coisa errada em você, vem cá. Zox, eu não sou o boneco do Pixel, Zox. Eu sou o Pixel de verdade. Vem cá, seu boneco do mal, seu boneco do mal. Zox, eu tô falando sério. Você vai me queimar. Ai, 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 ai. Sai de me queimar daqui. Vai, torra logo, torra logo. Vai, 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 vai. Quebra, quebra, quebra. Não, não, não. Quebra, quebra, quebra. Deixa eu pegar aqui mais aqui, mais aqui. Quebrei. Corre. Vai, 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 vai. Zox, sai fora. Só eu, Pixel. Que Pixel o quê? Você tá enganando. É, tô enganando. Meu Deus, você me bugou, Zox. Nossa, Zox, você é muito cabeçuda. O que foi? Só eu. O Anabelle não faz falar desse jeito, não. É, porque não é Anabelle. Só eu. Tava trollando aqui, eu tô gravando. É. Você tá trollando? Não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora, Zox. Sai. Sai daqui. Sai. Sai fora. Ai, não tô conseguindo. Pera aí. Galera, essa foi a trollagem, Zox. Cajunetinho. Ela achou realmente que eu era um brinquedo, cara. Muito engraçado. Galera, comenta aí embaixo se vocês gostaram, cara. Que da hora. Vocês vieram a parte 2 aí, Zox. A gente trollando as Zox. Comenta aí também. Vai ficar escondido aqui. Quero ver as Zox me achar. Ih, vou embora aqui, ó. Vou acabar aqui, ó. Tchau, Zox. Sai, Pixel. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau.